Olha, a ouvidoria de Maringá divulgou um relatório com as principais reclamações feitas pela população no ano passado. 20% de toda a reclamação do município são para troca de lâmpadas e remoção de árvores. Vamos ver. Esta árvore tem meio século e foi plantada pelo pai de dona Estelita. Hoje, a cada chuva ou vento forte, ela se torna motivo de preocupação. É que a árvore está seca e corre o risco de cair sobre a casa onde dona Estelita mora com a mãe de 93 anos. De madrugada, eu ouvi galinha assim cair, eu ouço, né? Às vezes eu até falei para minha mãe, mãe, quando você vê o temporal de chuva, quando estiver em casa, vai lá para a cozinha, lá para o fundo, porque se cair um galho, alguma coisa, vai cair aqui na sala e no quarto dela. Desde 2009, dona Estelita vem reclamando junto à prefeitura e pedindo pela remoção da árvore. Mas até agora, nada foi feito. Não fizeram nada. Aí eu liguei de novo lá, disse o meu nome realmente estava lá, o meu nome constado, o ano que eu pedi. Eu falei, moço, vou fazer dois anos. Na época, eu ia fazer dois anos, né? O outro problema está bem perto, na casa ao lado. Dona Rose também tem um protocolo da prefeitura. O pedido dela foi ainda mais simples, a poda dessa árvore. Dois anos se passaram e a poda não foi feita. Veio quatro engenheiros aqui, não sei se é o mesmo ou não. Veio quatro, uma vez veio dois engenheiros, outra vez veio, depois veio mais três vezes os engenheiros, mas não fizeram nada. Só mandaram limpar o pé da árvore, tirar, foi limpado, foi feito tudo o que eles pediram e até hoje nenhuma satisfação. Nós estamos aqui em frente à Secretaria de Serviços Públicos para saber com o secretário o porquê de tanta demora no atendimento do pedido da dona Estelita e também da dona Rose. Nós estamos com o número do protocolo das duas aqui em mãos e vamos saber o porquê de tanta demora. A senhora te convivou comigo que dois anos de espera é um longo prazo para a Vistoriana. Exatamente, é um longo prazo, mas só que é um, é um, isso tem que ser feito, é um trabalho técnico, é um trabalho de análise que precisa um profissional capacitado para estar realizando. Mas ele demora todo esse tempo? Exatamente, por quê? Porque nós temos muito pedido. De acordo com dados divulgados nessa semana, a poda e a remoção das árvores foram responsáveis pelo maior número de pedidos feitos junto à Ouvidoria de Maringá em 2011. Das 69 mil e 500 ligações recebidas pela central através do telefone 156, 8 mil e 900 envolveram esse tipo de situação. Apesar da demora no atendimento, o secretário afirma que 70% das solicitações feitas para a secretaria são resolvidas. Esses casos aqui, um já está na fase de execução, já está lá para o pessoal fazer a execução, tá? E o caso da dona Estelita, né, está também na fase de vistoria e eu vou pedir para o pessoal dar uma olhada, assim como os outros casos que estão aí aguardando a vistoria. O senhor acredita que em um prazo de quanto tempo, mais ou menos, pode ser resolvido esse caso, em especial essa da árvore que está ali já com problema de cair? É, isso aí vai, vou encaminhar os técnicos para fazer a vistoria, né? O senhor diz que já foi feita. A da Rosemira já foi feita, tá? O outro vou encaminhar para ser feita a vistoria, verificar em que estado está e providenciar o atendimento. A iniciativa privada, empresas, as coisas andam mais rápido. Caiu na administração pública é uma enroleira. Em qualquer lugar do Brasil, um passa para o outro, agenda e tal, e aí contrata um para fiscalizar o outro, aí contrata um para fiscalizar esses dois, e assim vai, e o povo vai perdendo a paciência. As coisas deviam ser mais rápidas, né? No setor público. Infelizmente, não é assim que acontece.